Gente, olha só, moradores reclamam do buraco, de um buraco, em uma rua no bairro do Avelar. Conforme os moradores, o buraco na rua do Helder Câmara armazena esgoto, lama e atrapalha a locomoção das pessoas. E ele, que não perde o lance, quer xodó do franli... É como você, Antônio Silva. Traz mais detalhes. Espalha pra geral. Tá entendendo. E a nossa equipe chega aqui na avenida Dom Helder Câmara, antiga rua 4 do bairro Dom Avelar, zona leste de Teresina, é a capital do estado do Piauí. Nós fomos solicitados para mostrar a real situação deste buraco que há muito tempo atormenta aos moradores das proximidades e as pessoas que precisam passar pelo local. Inverno e verão, não acaba nunca. O último serviço que eles vieram fazer aí, eles rebaixaram mais ainda, concretaram, mas rebaixaram. A obra que eles fizeram aí, ela só vem até somente esse buraco. Eles não deram continuidade no trabalho pra frente, então quando a água vem, a água não quer parar aqui, a água tem que continuar, né? Aí como eles não fizeram drenagem pra lá, aí fica isso, a água fica acumulada aí, não tem pra onde ir aí. Tudo que você imaginar, que vem de lixo, inseto, de animal, até animal morto chega aí. Vamos acompanhar aqui mais um motoqueiro passando, mais um motoqueiro passando aqui, acredito, e com muita dificuldade. Corre o risco de cair aí, né? Realmente tá difícil aqui pra vocês. Tem buraco aí. E há muito tempo está nessa situação? Há muito tempo, mas aí tem uma questão não. E nada é feito. Tá aí mais uma pessoa passando aqui de moto, e a gente acompanhando esta situação difícil aqui na zona leste da capital piauiense. Além da loma, também tem a questão do matagal, o que pode estar causando o perigo da proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e da zika vírus. É esta situação que você pode ver aqui na Avenida Dom Helder Câmara, antiga Rua 4, do Dom Aedes aegypti, na zona leste da capital piauiense. E olha só, parabéns, Tony Silva, pela excelente matéria. Rapaz, e ele fala a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eu não acertei falar esse nome ainda, mas o Tony Silva, lá do Zundão, ali no interior de alto, fala muito bem. Rapaz, não tô te falando, tenho que me cortar no Tony Silva. E olha só, gente, a gerência de obras da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste, a SDU, através do gerente Paulo Nunes, informou que tem conhecimento do problema que ocorre aí no trecho da Rua Dom Helder Câmara, lá no bairro Dom Avelar. E que ainda hoje... Ei, para aí, para aí, Marcelo. Presta atenção aí, ó. E que ainda hoje vai enviar um engenheiro responsável pela zona da área para dar início a um projeto, presta atenção, que possa desenvolver, que possa resolver, em definitivo, esse transtorno aí na região. A SDU também entrará em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, né? Pois a recuperação aí da via abrange a competência dos dois órgãos.